Eu descobri a diabetes aos 9 anos. Eu acabei desenvolvendo, a partir dos 25 anos, cegueira total de uma vista e a parcial da vista direita. Eu tenho 35% da função renal e 40% da perda pulmonar. Mas daí eu conheci o Cisco. Quando ele me chamou para trabalhar aqui, vim em 2020, ele falou, eu não quero só que você esteja conosco trabalhando, eu quero que você venha surfar conosco. Desde que eu me tornei uma pessoa com deficiência, o meu sonho era poder compartilhar a minha história. Porém, eu não tinha coragem. Vir para a escola de surf me possibilitou isso. Quando eu entro no mar, eu sinto liberdade. Uma liberdade que é indescritível. Independente se eu estou enxergando ou não. é a realização de um sonho. Porque eu sempre amei o surf, mas eu nunca me vi surfando. Quando eu enxergava bem. Hoje eu vou muito além. Mesmo sem enxergar tão bem. Então eu acho que eu sou um exemplo para mostrar que a gente pode ter o controle da doença sim. Poxa, uma pessoa que só tem 8% de visão e consegue realizar isso, para mim é uma vitória muito grande. Tudo é possível. Basta você tentar, você querer. E eu quero ir muito além.